Oi gente, tudo bem? Olha o que acabou de chegar por aqui Sim, a Glambox é astral, gente, a Glambox de outubro acabou de chegar e olha só Que caixinha mais linda, gente, eu amei demais esse verso aqui, dá até pra fazer um quadro com ela, né? Antes eu quero lembrar sempre, né, que eu tenho um cupom aqui pra quem quiser assinar a Glambox com desconto, tá? É só usar o cupom DAIENE, se você fizer assinatura mensal você ganha 20 reais de desconto usando o meu cupom Se for assinatura semestral você ganha 60 reais de desconto E se for na assinatura anual você ganha 80 reais de desconto e mais um brinde Essa semana o brinde vigente é um kit de beleza diário, né, que a Glambox tá enviando como brinde Um hidratante labial, um rímel e uma necessaire da Glambox Ela vem junto com a sua caixinha, né, a sua primeira caixinha da assinatura Mas lembrando que esse brinde, tá, gente, eles mudam muito rápido Então pode ser que amanhã ou depois ou na próxima semana já seja outro brinde Então é sempre bom ficar ligadinho lá no site Quando você for assinar e colocar o meu cupom eles vão dizer Quanto que você tem direito de desconto e qual é o seu brinde no momento da sua assinatura, tá bom? Então, gente, a minha Glambox Estral, ela veio com alguns produtinhos pra pele, né O que eu amo, eu sempre falo aqui todo vídeo, né, que eu amo quando vem produtinho pra pele Na minha Glambox, né E olha só, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui os produtos Mas eu vou mostrar eles ao longo do vídeo, tá, falar de cada um, olha só Bom, eu vou começar falando de um produto que eu tô apaixonada Que é essa água termal dermatológica com vitamina C da Biomarine Eu não sei se vocês já conhecem essa marca, é uma marca de dermocosméticos, né Eles têm vários produtos, assim, pra pele, produtos anti-idade E esse produto aqui, que é o River Sea Eu conheci ele na Beauty Fair Quando eu participei da feira, eu fui lá no stand da marca conhecer alguns produtos Alguns lançamentos e eles apresentaram pra gente Essa água termal aqui com vitamina C Eu até testei na hora E ela é muito legal porque ela tem 8 horas de ação, né Você aplica água termal no rosto Então a vitamina C, ela fica agindo durante 8 horas E ela também refresca, tonifica, acalma, hidrata E serve também como fixador de maquiagem Além de ter antipoluição e também ser antienvelhecimento Então você pode usar tanto antes da maquiagem Quanto depois pra ajudar a fixar e também hidratar a pele E ela é indicada pra todos os tipos de pele Inclusive peles delicadas, tá E tem 100% de água termal, vitamina C, glicofilme e aminoácidos E na internet você encontra essa embalagem aqui de 150ml em torno de 60 reais E veio também um desodorante da Bove na versão Pocket Que é aquela versão desodorante de bolsa, sabe Uma embalagem bem pequenininha pra você levar na bolsa E esse desodorante ele veio na fragrância Dolce Vita É um antitranspirante 48 horas Tem 50g, né, 100ml E eu vi que na internet ele tá custando em torno de 5 reais Eu vi que algumas meninas já receberam na caixinha de setembro, né E pra mim veio nessa caixinha de outubro E esse aqui eu achei tão legal, gente Porque era um sabonete que eu já tava querendo comprar faz tempo Que é o sabonete de mãos anti-odor da Febo Na fragrância Folhas de Salva, né Que ele é um sabonete que tira o odor das mãos Quando a gente vai mexer com condimento, sabe Quando a gente vai preparar comida E mexe com alho, cebola Esses condimentos eles costumam, né O tempero costuma ficar com um cheiro muito forte na mão E nem você lavando, usando detergente e sabonete Às vezes o negócio sai, né Então esse sabonete da Febo ele é próprio pra isso É um sabonete anti-odor Pra quem costuma aí fazer comida, né Mexer com tempero E essa embalagem aqui ela vem em 500ml Uma embalagem de 500ml bem grandinha E o legal é que essa linha ela brinca com essa coisa, né Do temperos da culinária, né Tanto que essa fragrância aqui ela é de uma folha, né De um tempero que é a sálvia E esse produto aqui, ó Eu vi que ele tá custando na internet No site da Granado por R$36,50 E eu recebi também um protetor solar da Sun Max Com FPS 60, né Essa versão aqui ela é voltada pra pele normal Mas como eu vi aqui embaixo que ele tá escrito que é oil free, né Tem textura leve não oleosa Eu acredito que não tem, assim, tanto problema com a minha pele que é oleosa, né E o que eu achei legal dessa marca aqui Que eu não conhecia Porque ela é produzida por um laboratório que tem mais de 165 anos, gente Você tem noção do que que é isso? E eu também gostei que ele tem uma tecnologia chamada Sol Hydra Que eles explicam aqui Que oferece proteção solar muito alta Com hidratação Ou seja, é um protetor solar hidratante Que ele além de proteger também ajuda a hidratar a pele E essa embalagem aqui, ó Deixa eu abrir aqui É uma embalagem de 60 gramas Uma embalagem, assim, que é parecida com a de outras marcas que a gente tem na farmácia, né Costumam ser embalagens mais ou menos desse tamanho aqui E que, o que eu achei mais legal ainda dessa marca É que ele tem um preço muito acessível pra um protetor solar facial, sabe Eu vi que na internet ele custa, ó Em torno de R$39,90 Então você encontra até menos do que isso Então comparado com qualquer outra marca de proteção Ou de protetor solar, né Com FPS 60 As outras marcas, elas são bem mais caras do que essa aqui, né Então eu considero ser uma marca bem acessível E veio também um item de maquiagem da Zanf Que é um blush HD Um blush de alta definição, né Que ele tem o pó, a textura um pouquinho mais leve E esse blush aqui, ele veio na cor 07, tá Que é uma cor bem rosinha Deixa eu abrir aqui Ele é bem rosinha E tem uns brilhinhos assim, sabe Deixa aquele acabamento meio acetinado na pele Ó, dá pra ver que é um blush bem pigmentadinho E também é um rosinha assim, um rosinha meio claro, né Que se você espalhar Fica mais suave na pele E eu vi que esse blush aqui, ele tá custando no site da Zanf R$14,90 E aqui veio também uma miniatura de esmalte, né Dessa marca Morgan Taylor Que é uma marca gringa Não sei se vocês já conhecem essa marca Essa miniatura aqui, ela é na versão de 5ml, tá Eles têm também uma versão de 15ml Que é um pouquinho maiorzinha E esse esmalte aqui, ele tem fórmula de base em gel, né Ou seja, é um esmalte que promete uma duração um pouquinho maior Que também tem secagem rápida E eles são todos 9 free Ou seja, eles são livres de 9 tipos de substâncias, né Que podem causar alergia nas unhas, né Quando a gente usa Que é o tolueno, parabéns, entre outras coisitas por aí E eu vi que esse esmalte aqui na internet Tá a miniatura de 5ml Ela tá custando R$19,90 E essa cor aqui é um rosa, gente Neon, babado, né Neon tá super na moda e super tendência É um rosinha bem neon E essa cor aqui, ela se chama Pop Arase Pose Pop Arase Pose, né É uma brincadeirinha aí com paparazzi E olha só que lindo, gente Não é um produto de beleza Mas é um acessório pra embelezar a gente Que veio um brinco lindo, lindo, lindo mesmo Dessa marca Le Briju Que por acaso eu passei essa semana em frente A essa loja de bijuterias, né Tinha vários brincos colares por lá E eu recebi aqui na minha caixinha Esse brinco da Le Briju Junto com um voucherzinho, né Que é um voucher de desconto Que dá 25% de desconto Lá no site, né Que é o lebriju.com.br Então com certeza eu vou usar bastante Em algumas edições da Glambox Eles não é sempre, né Mas eles já mandaram Alguns outros acessórios De outras marcas, assim Que eu já recebi também Mas dessa vez veio um brinquinho, né Um maxi brinco, pra falar a verdade, né Bem lindinho Que com certeza eu vou usar bastante Porque eu amei Aí eu vi que lá na loja virtual, tá Eles têm vários modelos, assim Tanto de brinco menorzinho Quanto maxi brinco, assim Tem brinco com pedra, com cristal Tem brinco de miçanga E eu vi que eles custam aí Em torno de 30 a 50 reais Então é isso, meninas Esses foram os meus produtinhos Da Glambox Astral, né Que é a minha caixinha de outubro E se vocês curtiram, né Corre pra garantia de vocês também Com o meu cupom DAIENE, tá Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá No box de descrição Tem um linkzinho que você clica E vai direto lá pro site da Glambox Já com o cupom inserido Então é bem facinho Só clicar aqui embaixo pra assinar, tá Ou usar o cupom DAIENE Lá no site Clicar em assinar E colocar o cupom desconto Lá no campo que eles indicam Então não esquece de deixar Aquele joinha bacana aí embaixo, tá Se inscreve aqui no canal também Pra você não perder os próximos vídeos E me sigam lá no Instagram, tá Daiane Calmon Que tá aqui, ó Que eu tô sempre contando Novidade por lá Então um beijo e até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.